Bioenergy, estudo e reaproveitamento de desertos do porco doméstico, SUS e escrofas domésticos, para a produção de energia elétrica sustentável, a partir do modelo motor Stigl. Olá, meu nome é Veríssimo. Olá, me chamo Felipe, nós somos pesquisadores do projeto Bioenergy. Vamos mostrá-los como surgiu o nosso projeto. Na atualidade, muito se tem falado da escassez de recursos hídricos para a produção de energia. E observamos que há necessidade de se investir em novas fontes de energia para complementá-la. Encontramos uma alternativa, o biogás originado de efluentes industriais de ejetos, animais e resíduos sólidos. Pensando nisso, tivemos uma ideia. A criação do projeto Bioenergy, propondo o uso de dejetos do porco doméstico, para a produção de energia elétrica sustentável. O nosso procedimento metodológico consiste em pesquisar, sensibilizar, Aplicar. Utilizamos dos conceitos de biodigestores, permitindo que os dejetos de porcos domésticos sejam tratados e transformados em biogás. Em seguida, estudamos a criação de uma máquina térmica de ciclo fechada pelo engenheiro escocês Robert Schilling para fundamentar o nosso maquinário. Com isso, ao debatermos sobre energia renovável, corroboramos com a Guiá, ao afirmar que o Brasil é um dos países que mais tem condições de se tornar autossuficiente em sustentabilidade. E verificar. Então, estamos propondo uma fonte de energia limpa, sustentável e reciclada. Exatamente, Felipe. A importância do nosso projeto fundamenta-se nos princípios da conscientização sobre a preservação das fontes de energia, mas também com o desenvolvimento da pesquisa sobre novas fontes de energia. Para tanto, não temos a pretensão de ser solução para todo o problema de energia elétrica do país, mas abrir o diálogo e espaço para desenvolvimento sustentável de energia, que possa ser acessível materialmente e financeiramente para populações que vivem distantes dos grandes centros urbanos, beneficiando tanto em termos econômicos, sociais e principalmente ambientais. Obrigado pela atenção, amigos. Gostou e quer saber mais? Entre em contato. bioenergyw.com CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON